O grupo de choro, seresta e serenata de São Roque comemorou nesse dia 23 de maio O Dia Municipal do Cerecero Foi uma festa bem legal aqui no Centro Cultural Brasital Duas pessoas foram homenageadas Toninho Borba, infelizmente já nos deixou E Cedo Nino, que está aqui firme, forte e cantando Pra mim, que está a canção, que tem que ver, que está o rei Ai, tu não é o pleno, que está o rei Não pode acontecer, não pode acontecer. Não pode acontecer, não pode acontecer. Zé Donino, homenageado e cantou, hein? Quer cantar de novo, Zé? Não, não, eu tô aqui já, eu tô muito emocionado, tô agradecido dessa homenagem nesse dia muito especial, o dia da Seresta, da Serenata, isso é um negócio muito importante pra nós, né? Eu tenho uma admiração por esse grupo do Juvenal, da Maria Dinelli, que eles estão conservando uma das coisas mais bonitas, a Serenata, a Seresta, que é uma tradição nossa, é um gesto simples do povo, negócio bem popular, e isso é muito importante. E eu ainda, apesar de tudo, eu tô sendo homenageado, imagine só, mas se querem me homenagear, eu agradeço e tô às ordens de todos sempre. Esse grupo está completando os sete anos, mas você até lembrou aqui que a Seresta é uma coisa muito antiga na cidade. Demais, demais, muito antiga, era um costume, muito, é... Era o que a gente tinha, era o cinema, terminava o cinema, a gente se encontrava depois nos bares, assim, na praça, na matriz, a praça era um lugar maravilhoso, e dali saía muitas Serenatas, né? E o que eu sempre lembro é a nossa, a referência, a nossa Serenata de Natal. Eu até cantei a música de Natal aqui, essa música foi o Mário Luiz que fez a letra. Mário Luiz, o ex-prefeito? Mário Luiz fez a letra e ia com a gente, cantava também, o Fádulo, o Mário Luiz, Pascoal Rabequine, Rodolfo Júdica, o irmão de... como é o... eu esqueço os nomes. É muita gente, era muita gente. Poxa, e o Mário Luiz fez a letra, e quem fez a música? A música é uma música tradicional, assim, conhecida, é a música da Apoliana, a música. E ele, em cima da música, ele aplicou, criou essa letra, ela ficou muito linda, né? Eu sabia que o Mário Luiz tinha também esse lado poético. Ele fez, tem uma outra música também, que ele passou pro português, traduziu pro português. Como é que eu não lembro agora a música, mas é muito bonita. Mário Luiz era uma pessoa perfeita, sabia tudo, e era uma pessoa maravilhosa, com um bom coração, enérgico, mas de bom coração, amigo de todo mundo. Parabéns por mais essa homenagem, Zé. Obrigado, obrigado, é. Eu, como o Murilo que caçou comigo, que ele que fazia tudo, e eu só recebo uma homenagem. Que ele que fazia tudo, eu e Vasco que faziam festa pra nós. Mas a vida é assim, né? Uns fazem, os outros ganham. É isso aí. Obrigado. Sra. Negíria, tá meio alto o barulho aqui, mas como é que a senhora acompanha, recebe essa homenagem para o Borba? Como é que a senhora recebeu essa homenagem? Eu fico muito feliz de saber que até hoje, após oito anos do falecimento dele, ainda tem muita gente que lembra e ainda mais vão esquecer da música dele. E a vida dele era música? Era eternamente música. Era de manhã à noite, dormindo, acordado, comendo, qualquer coisa que ele fazia era música só. Tinha um espaço pra família e tinha um bom espaço pro Corinthians também, né? O Corinthians também, o Corinthians também. Legal. Parabéns por essa homenagem. E o Borba foi um grande companheiro que a gente teve, um grande amigo. Muito obrigada. Eu que digo muito obrigada. Maria Dinere, dia municipal do Celesteiro. E essa homenagem, porque a gente tem algumas datas que são criadas, alguns eventos, que a lei acaba ficando só no papel. E essa é uma lei que está sendo cumprida. Ah, e a gente, enquanto puder, vai fazer questão de cumprir essa lei, né? Pra nós é muito importante porque é um reconhecimento e é uma maneira da gente poder reconhecer os músicos que alguns já se foram, meio antes do combinado, né? Alguns músicos que foram importantes pra nossa cidade, né? Então é uma forma da gente poder homenageá-los também. Então é muito importante a gente poder manter a comemoração desse dia. Você é do Nino, uma homenagem em vida, tá sempre com a gente. E o Toninho Borba, que infelizmente já nos deixou. Mas você, como música, como maestrina, a importância do Toninho Borba? O Toninho foi realmente um músico excepcional que nós perdemos antes da hora. Toninho era um músico generoso, era uma sumidade, tocava de tudo. Realmente era um músico completo. Então a gente não podia deixar passar a oportunidade de poder homenageá-lo, né? O Borba foi homenageado nesse dia municipal do Celesteiro. O Borba era fera, né? É um dos melhores músicos que passaram por São Roque. Passou por São Roque, né? Sabia tudo, né? Sabia tudo e eu aprendi muito com ele. Então o Toninho Borba, que foi homenageado nesse dia municipal do Celesteiro, tem uma ligação com o nome, o surgimento do Haja Fígado. Isso, o conjunto Haja Fígado, né? Que existiu aí na década de 70, 80. Era um conjunto que passaram vários músicos, né? Dentre eles, saudosos Toninho Poeta, Borba, Dito Rocha, que estava aqui tocando, Edson, Léo Salvetti. E o Borba morreu no ano anterior, muito próximo do surgimento do bloco. E a gente, entre vários novos na mesa ali, a gente decidiu homenagear ele. Inclusive as filhas dele que estavam aí agora, tudo era irmã dele, a Isa, saiu no bloco com a gente, o netinho dele, o Guilherme, saiu tocando e tal. E o primeiro ano do bloco, em 2019, foi um desfile em homenagem ao Borba. E a gente fundou também na época, não vou lembrar o ano, mas acho que 2004. Grupo Sonho e Saudade, que hoje está em todo vapor com o Dimas. Grande abraço, Dimas. Com a edição que está por aí também, né? Que era um regional de choro que foi formado na antiga pizzaria na Fulô. E emociona bastante, porque ele foi um grande amigo, embora de frinhas de idade, acho que foi um dos maiores amigos que eu tive. E é isso aí. E em termos de futebol, era um papo agradável, né? Porque você é palmeirense e ele era um corintiano fanático. Corintiano roxo, aí ele não deixava barato não. Time de futebol, escola de samba, que ele não curtia muito. Se ele soubesse disso aqui, do bloco, eu ia apanhar dele, até ele deve puxar meu pé até hoje, porque ele não curtia. Ele falava assim, um dia eu morrer, você não venha me botar em escola de samba, que você está perdido, mas eu não resisti. Feche os olhos e sonhe. Ao dormir, guarda no teu coração A lembrança de quem te viu Teus sonhos e desejos, realidade, serão na noite que dão feliz. Como é bom viver, alegria levanta uma noite. Que sem igual Felices vamos pelas ruas, cantando as festas e nadar. Como é bom viver, alegria levanta uma noite. Como é bom viver, alegria levanta uma noite sem igual. Feliz que estamos pelas ruas, cantando as florestas de nada. Aplausos É amizade. O que vale tudo é amizade. Então, eu vou pedir para vocês, vamos dar um viva amizade. Viva amizade! Viva! Viva amizade! Viva! Viva amizade! Viva! 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 Obrigado.